Música Estão abertas as inscrições para o quarto workshop de projetos de TCC. O workshop faz parte do projeto de disseminação de TCC do Departamento de Direito Público da UEL. Durante o evento serão debatidos os conhecimentos científicos dos projetos de TCC deste ano. O objetivo é contribuir para a finalização dos trabalhos de conclusão de curso e para a organização das bancas de defesa. O workshop será realizado no dia 30 de abril no CESA. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira e custam R$ 10. Mais informações no site www.el.br barra projetos barra dissemina TCC. Legenda Adriana Zanotto